E aí, galerinha? Eu sou a Camila e tô aqui pra mais um vídeo no canal. E bom, gente, hoje o vídeo é de volta às aulas, né? Acabou as férias, gente. Pô, meu Deus, que triste ter... Brincadeira, é bom voltar, né, gente? Mas assim, eu falo pra vocês, não aproveitem minhas férias esse ano não. Não é só. Eu já estou ansiosa pelas minhas férias no final do ano. E, gente, eu falo pra vocês, eu dormi muito, muito, muito mal essa noite. Tipo, muito mal. Eu não conseguia dormir. Eu me revirava na cama a noite inteira. Olha o meu olho do jeito que tá inchado. Eu fiz até uma maquiagem já. É, agora são sete horas da manhã. Já fiz até uma maquiagenzinha, sabe? Porque, nossa, meu olho do jeito que eu tô super inchado de alergia. A minha voz. Estou sem voz porque eu tô rouca. Minha garganta tá doendo. É isso. Começou agosto, começou as aulas. E vamos começar assim. Mas é isso, gente. O que a gente vai fazer nesse vídeo? Vou gravar o meu primeiro dia. Deixa eu gravar. O meu primeiro dia volta às aulas, né, na faculdade. E o Luca também vai gravar a dele. Porque a dele voltou. Só que a minha voltou. É... A minha é de manhã, né? E a dele, como é integral, tá ficando todos os dias à tarde até à noite. Então, a dele, vocês vão ver eu estudando de manhã e o Luca à tarde, gente. Olha a confusão, o rolo. Isso aqui vai virar. Mas, enfim, ele vai gravar pra vocês um pouquinho lá dele, se ele lembrar também. Então, se eu vou lembrar ele, né? Vou mandar mensagem, espero que ele grava. E eu vou gravar o que der. Tipo, minha aula provavelmente vai ser teórica, né? Vai ser mais pra conhecer, porque vai ser matéria nova. Então, a gente não conhece professor, a gente não conhece matéria. Então, vai ser na sala. Então, não sei se eu vou gravar muito na sala. Mas eu gravo chegando e tal. Então, dá uma gravadinha. Bom, então é isso. Deixe muito like aí, se vocês gostam de vídeo assim, meio vlog. E me desejo boa sorte. E boa sorte pra vocês também. Quem tá começando faculdade agora, colégio. É, quem tá... Tem umas pessoas que começam meio do ano, né? Então, boa sorte. Vamos que vamos. O final do ano tá chegando. Graças a Deus, falta pouquíssimo tempo para as férias. Não. É isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? E desejo de melhoras também, porque vai voltar... Nossa, gente. Não sei o que que é isso, sério. Eu tô meio... Na verdade, eu sei o que que é. Tô falando que eu não sei porque eu sou... Fazendo graça. Mas eu sei o que que é. Eu tomei muita friagem esse final de semana. Eu tava de vestido num frio de 8 graus. Então, dá pra entender por que minha voz tá assim, né? Por que que tudo tá assim, não tá meio zicado. Desejo boa sorte pra vocês, tá? Desejo sorte. E é isso. Bora acompanhar a gente nesse primeiro dia. Tomei com soro, mas vamos. Gente, terminei de me arrumar aqui. Coloquei uma roupinha. Falta colocar meu moletom, porque tá frio, hein? Frio. E é isso. Um de calçadinhos hoje. E bora, gente. Tô com muito sono. Eu não vou nem comer, porque eu já tô atrasada. Eu prefiro dormir às vezes do que comer. E aí eu vou passar fome, com certeza. Ficar com fome, né? Não passar fome. Eu vou ficar com fome, com certeza. Fazer qualquer coisa se eu comer lá. E passar um batomzinho. A mão esquerda. Eu não sei fazer nada. Gente, minha bolsa tá horrível, né? Vou falar pra vocês. Tá difícil ser eu hoje. Não tá legal. Mas é isso, gente. Vou sim. Aqui é uma blusa. Me enchei minha garrafinha. Bolsa. Vamos embora, gente. Nossa senhora. Cheguei, gente. E eu cheguei muito cedo. Não muito cedo, mas assim... Deve ter ficado porque eu mais em casa. Tomei uma pastilha. Procurei remédio pra garganta. Não achei. Então vou tomar o chão em casa. E também nem é bom, né? A gente tomou remédio sem comer nada. E é isso. Vou esperar dar... Que agora, ó. Vou mostrar pra vocês. Agora são 7h33. Vou esperar dar umas 7h40. E eu subo porque... É aqui, gente. Né? Né? Cadê? Então... Só subir e entrar. E aí eu já começo... A minha aula. 8h. E o Luca, nesse horário, ele está aqui, ó. Dormindinho. A aula dele, acho que é 2h, se eu não me engano. Gente... Assim, eu não sei se isso é bom. Ou se isso é ruim. Porque eu, particularmente eu... Não gosto de acordar cedo. Mas... O meu dia rende, acordando cedo. O que eu faço? Estudo de manhã. À tarde eu faço outras coisas. Estudo também. Né? Faço as minhas coisas. Agora, estudar à tarde eu já não sei se eu acostumo. Porque a última vez que eu estudei à tarde, eu tinha 8 anos. Então, tipo... Acho que eu não me acostumaria. Eu não sei como que vai ser pra ele. Vai ser, tipo, meio complicado. Talvez não muito, porque ele já tinha aula de tarde. Mas talvez fique um pouco. Porque ele não vai ter nenhum dia aula de manhã. Daí ele vai querer dormir até uma hora. Diz ele que vai acordar cedo pra fazer academia. Eu confio nele. Espero em Deus que ele faça isso. Porque não dá, né, gente? É voltar ao ritmo. Depois das férias. Eu mesma, eu sono ontem. Eu não conseguia sentir sono, gente. Me deu tosse. Me deu... Eu não sei até no que eu nem tenho o que pensar. E eu não consegui dormir. Vocês não estão entendendo. Foi uma luta pra dormir. E eu nem sei como dormir. Eu nem sei em que horas eu fui dormir. Só larguei o celular e eu tentei dormir. Mas... Não vi bem como é foi, né, gente? Tava vendo o vídeo? O meu olho ficou super inchado. Mais do que tá, né, gente? Eu não sei por que tá me dando coceiro aqui, ó. Eu não sei... Esse tá normal, tá vendo? Mas esse tá muito inchado. Na verdade, eu sei por quê. É... Eu tenho alergia dos meus gatos. E ele dormiu exatamente na minha cara hoje, gente. Na minha cara. Então, é isso que tá inchado. O que você achou da aula? Ai, menina, triste. Na verdade, nada contra a aula. Porque assim, né... A gente tava tão habituada às férias. Agora é uma tristeza. Deve voltar com a rotina de novo. Eu acho. Tô gravando pro canal. Ai... Oi, inscritos da Camila. O cara que você faz, eu não conheço. Ai, oi. E ela de óculos, gente. Olha. Assolação. Tá demais hoje. Você tá muito senhora. Ai, eu sou uma senhora. Não, tipo... Adulta. O que eu tô falando? Café na mão. Óculos na cara. Cafézinho. Tchau, amiga. Tchau, gente. Beijo. Gente, voltando aqui pra finalizar a minha parte. Eu cheguei em casa, gente. Na verdade, eu fui no mercado depois da faculdade. Comprar caderno. Que eu não tinha comprado antes. Porque eu fui ver depois que... Ó, minha mão tudo feia de caneta. Que meu caderno tinha acabado. Tipo, não ia dar pra esse semestre. E aí, eu fui lá. Não tinha no mercado. Eu fui na minha palaria. Um rolo, gente. Um rolo. E aí, eu consegui comprar. Preparar o almoço. Comi. Deitei no sofá um pouco, gente. Tirei um cochilinho. Porque eu tava precisando de... Mas... Até tô com a olhada aqui, ó. Dessa noite. Não foi muito legal. E é isso, gente. Finalizando a minha parte aqui. É... Fiquei com a parte do Luca. Tá bom? Pra vocês verem o que ele fez. Como que foi a tarde. O que foi a tarde dele, né? Que não foi amanhã ou foi tarde. E é isso. Se vocês gostaram de vlog assim, em conjunto, deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram, tá bom? E... Comenta aqui o que vocês querem ver aqui no canal. Beleza? E é isso. Fiquei com a parte dele. E eu vou finalizar pra vocês também depois. Beijo. Tchau. Fala aí, minha gente. Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Bom, como a Camila já disse aí também, hoje tá voltando nossas aulas, né? Não bateu os horários assim certinho. Porque a dela é de manhã e a minha é de tarde, né? Que meu curso é integral. Pra quem não sabe, eu faço engenharia civil, né? Lá na UEL, aqui é a Faculdade de Estadual de Londrina. Aí eu vou iniciar aqui, a gente vai fazer o lugar. É, hoje tá voltando as aulas. Eu tô indo pro quarto ano, a Camila também, se eu não me engano. Agora eu mudei a cabeça. Mas saiu nossa grade, a Camila tem as aulas de manhã aí, né? Todo dia. Acho que vai ter umas clínicas, umas coisas de tarde, pela noite. E eu tenho aula todo dia de tarde. Não tenho nem nenhuma de manhã, porque como eu tô no quarto ano, eles deixam um tempo pra fazer a hora extracurricular, né? Com o estágio, etc. Então, é isso. Agora eu tô indo pra aula, são 1h50. Eu devia ter saído um pouquinho mais cedo. Mas eu acabei tendo a fazer um negócio com o meu pai. E eu comei com pressa também. Primeiro dia, bem mais tranquilo lá na UEL. Ainda mais que tem... Que a UEL, como agora teve um problema... A pandemia, ano passado, a UEL segurou... Ano passado não, retrasado. O primeiro ano da pandemia, a UEL segurou 6 meses de faculdade. Ou seja, não teve aula 6 meses. Como se eu tivesse de férias por 6 meses. Aí ela voltou a aula, tipo, em julho. Aí o que que acontece? Agora o ano, ele começa em julho. Entendeu? Então, tipo assim, a Camila tá voltando até a aula só. Ela parou na metade do ano. Eu tô trocando de ano. Eu tava no terceiro, no quarto, entendeu? Mesmo sendo metade do ano. Agora que nem nos Estados Unidos lá, por conta da pandemia. Porque entra a galera. E ainda mais que eu também faço parte da Atlético. Tem como dar uma brincadinha lá com eles. Então é isso. Eu tô no caminho aqui. A hora que eu chegar lá, eu mostro um pouquinho pra vocês. Beleza? Bom, gente. Acabei de chegar aqui, então. Cheguei 2h11. Minha aula começa a 2h. Mas como é o primeiro dia, tem aquela apresentaçãozinha. Aquelas coisas caloras que eu comentei. Então vai dar mais ou menos o horário certo. Mas é isso. Agora hoje minha aula tem até 6h. Vou mostrar pra vocês, na hora que eu estiver chegando ali, onde que é mais ou menos ali, onde que eu estudo. Que é o CTU, aqui dentro da UEL. E é isso. Vou mostrar no dia aí com a galera também. E bora pra lá. Rapaziada, tô de volta aqui. Agora indo embora já. Agora são 6h10. Tô saindo da faculdade. Hoje não foi bem de boa, né? Primeiro dia, que nem eu falei. Eu não consegui filmar muito lá pra dentro. Fiz só uns takes. Nem sei se a gente vai colocar no vídeo. Porque não ficou tão legal. Porque é meio chatinho de gravar as coisas aqui. É muito grande. E na aula, assim, é mais difícil, né? Porque tem a questão do professor e tal. No meio da aula, entendeu? E meus amigos ali são tudo meio timidão. Aí, né? Deixei meio eles de... Eles sem filmar, né? Porque, bom, vai que eles não gostam. Mas é isso. Hoje foi bem tranquilo, que nem eu comentei aí. Foi bem base das coisas que a gente vai ter. Explicação de matéria. Tipo, como que vai funcionar as provas, avaliações e etc. E, bom, é mais isso. Voltando pra mais um ano agora. Agora volta mais um. Esse mais um, no caso, né? Ano que vem é pra finalizar. E esse ano eu também começo a fazer estágio. Eu já tô qualificado pra um. Até de um amigo meu. E também, se a Camila arranjar um, vocês gostarem. A gente faz um videozinho de um vlog. Fazendo as coisas que o estágio pediu pra gente fazer. E tomara que tenham gostado. Se vocês quiserem saber alguma coisa, deixe nos comentários aí. Ideias de vídeos, como sempre. E a gente ficou de pedido. Eu não sei se a Camila vai pedir desculpa. Acho que ela vai pedir. A gente ficou de pedir desculpa também. Por eu não ter conseguido postar vídeo na sexta. Porque a gente tava numa carreira imensa. A gente até explicou no outro vídeo que era pra ter postado no sábado. Só que aí ficou ruim pro editor. Então a gente preferiu deixar na terça mesmo. Pra também não perder horário combinado, entre aspas. E ficou assim. A gente preferiu deixar em aberto ali. Mesmo que tenha um probleminha. Deixar em aberto. E colocar vídeo certo essa semana na terça e na sexta. Mas é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.